Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. Rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. Rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua Palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. Rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou. Agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. Rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua Palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para a Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua Palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. Rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, encontramos um momento precioso para nos conectarmos com Deus em oração. É nesse instante de quietude que podemos refletir sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas e buscar refúgio nos braços amorosos do Senhor. Nesta noite, convido você a se juntar a mim em uma oração, inspirada na fé profunda e nas sagradas escrituras. Através de suas palavras simples e sinceras, encontraremos consolo, paz e a força necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prostramos-nos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos que derramaste sobre nós e pela Tua proteção constante. Exaltamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder infinito. Reconhecemos que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra e louvor. No entanto, Senhor, também confessamos que falhamos em Teus mandamentos. Cometemos pecados de pensamento, palavra e ação, desobedecendo a Tua santa vontade. Pedimos perdão por nossos erros e rogamos que as Tuas misericórdias infinitas nos cubram e nos purifique. Apesar de nossas fraquezas, Senhor, somos imensamente gratos pelas bênçãos que nos concedes. Agradecemos por nossa saúde, por nosso lar, por nossa família e amigos, por tudo o que nos sustenta e nos proporciona alegria. Agradecemos especialmente pela Tua salvação em Jesus Cristo. Somos gratos por Seu sacrifício na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos concedeu a maravilhosa graça da vida eterna. Nesta noite, Senhor, pedimos que nos concedas um sono tranquilo e restaurador, que possamos descansar nossos corpos e mentes, livres de preocupações e ansiedades. Pedimos que nos protejas de todo o mal, tanto físico quanto espiritual, que nos guardes sob Teu manto protetor e nos livres das ciladas do inimigo. Rogamos que continues a nos guiar em nossos caminhos, concedendo-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que encontramos. Que a Tua luz divina ilumine nossos pensamentos e ações, nos conduzindo sempre no caminho da justiça e da santidade. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aspirações. Que tudo o que fizermos seja feito para Tua glória e honra. Consagramos este canal do YouTube ao Teu serviço. Que ele seja um instrumento para disseminar a Tua palavra, levar esperança para os que sofrem e fortalecer a fé dos que Te buscam. Conceda-nos sabedoria para discernir o certo do errado, força para enfrentar as dificuldades e fé para superar os obstáculos. Que a Tua paz transborde em nossos corações e mentes e que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos. em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém. Ao concluirmos esta oração, convido-os a permanecerem em silêncio por alguns momentos, meditando nas palavras que foram pronunciadas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 Que a noite seja um momento de descanso, restauração e comunhão com o Senhor. Que amanhã, ao despertarmos, possamos iniciar um novo dia com renovada fé, esperança e amor. Que Deus os abençoe ricamente. Hoje é tempo de adorar a Deus. Amém.